Música Hi everybody! Na aula de hoje, nós vamos falar das prepositions of time. In, at, on. Então, para todo mundo que já teve em algum momento da vida contato com a língua inglesa ou que não teve contato ainda, mas terá e está tendo neste momento, esse assunto prepositions, que são as preposições, sempre gera aquela desconfiança. O pessoal já entorta a cabeça, ai meu Deus, teacher, não sei usar isso. Muito bem, hoje a minha proposta é mostrar para vocês os principais casos em que nós aplicamos when, at e on. E de que maneira, com o tempo, com o uso, a coisa vai ficando natural para você. Você vai internalizar de que forma e antes de que palavras cada um deles se encaixa. Vou dar algumas ideias em português antes da gente partir para as frases em si, em inglês. Por exemplo, quando eu quero falar do horário em português, ah, eu vou para a escola às cinco. Então, esse ai cinco, a gente já usa naturalmente. Com o tempo, você fala assim, eu acordo às duas, eu saio às quatro. Esse ai é justamente um dos casos em que a gente vai aplicar a preposição. Com o tempo, de tanto que você usa, você já sabe, sai naturalmente. Um outro caso, quando você vai dizer, antes de uma data importante, um feriado nacional, por exemplo, Natal, Ano Novo, a gente sempre usa o no. Ah, no Carnaval eu gosto de me vestir, de botar fantasias. No Ano Novo, geralmente, eu fico em casa. É tão natural isso para a gente, que também é importante que isso fique natural em inglês. Então, agora, vamos explorar essas três em alguns casos, tá bom? O primeiro caso é o at, quando for um tempo específico, ou seja, at, specific time. É justamente no caso de hora. I get up, I get up at six o'clock. Eu acordo às seis. O o'clock, essa expressão, a gente usa quando a gente vai falar de hora cheia. Seis em ponto, sete em ponto, ok? Então, esse o'clock significa em ponto. Eu acordo às seis. I get up at six. Teacher, então sempre que tiver a hora, antes você vai usar o at. Ok? Eu tenho também, antes de feriados, at, holiday. Holiday é feriado. Come and visit me at Christmas. Venha me visitar no Natal. Então, quando eu citar no Natal, ano novo, no Carnaval, whatever, a gente vai botar sempre at, antes. Ok? Agora, quando eu tenho dia da semana, vamos lembrar quais são? Vamos lá. Antes de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu uso sempre on. Exemplo. Novamente, em português, você já diz as quartas-feiras. Em inglês, agora, você vai passar a dizer on Wednesday, on Tuesday, on Friday. Ok? E também, quando eu tiver a data, uma data completa, por exemplo, meu aniversário, Teacher Debby, 17 de outubro. Como eu tenho a data completa, eu uso on. Então, my birthday is on, meu aniversário é, aqui, dessa pessoa, 2 de abril. Is on, é, em, 2 de abril. Ok? My birthday is on, April 2nd. Lembrando que, quando é data, números, a gente sempre bota duas letrinhas do lado, são os números ordinais. First é o primeiro. Se fosse dia 1, seria 1 st. Dia 2, second, a gente diz, é o segundo dia. Então, a gente bota 2 e essa nd, essa abreviação. Ok? E agora, tenho mais dois, três casos que eu trouxe com o in. Lembrando. Vou pegar uns d's aqui. Lembrando. Tenho três preposições que estou vendo hoje. A primeira delas é o at. Visitamos aqui, ó, dois casos com at. Antes da hora. Sempre vou usar at, antes de hora. Também vou usar antes de feriados, datas importantes, comemorativas. Também visitamos o on. Tenho antes dos dias da semana, on, é quando eu vou usar. E se eu tiver uma data completa, mês e dia, ano, eu uso o on. Fechei essas duas. Só falta agora visitar o in. Do in eu tenho. Quando forem os meses do ano, eu vou usar in antes. Por exemplo, em agosto, em setembro, em julho. Alright? É sempre in antes. Her birthday is in April. Em abril. O aniversário dela, her, ó o possessivo aqui, o aniversário dela, é em abril. Tá bom? Diferente daqui, em que eu tenho uma data completa. Aqui eu tenho no dia 2 de abril. Aí eu tenho que botar on. Aqui, apenas em abril, eu uso in. Teacher, in January, janeiro, in January. Mas se for 2 de janeiro, on January 2nd. Ok? Vocês vão ter que dar uma estudada nisso aqui. Só para saber a diferença entre o in e o on. Neste caso de data. Do mês, perdão. Tem também no caso do ano, é o in que vai vir antes. Por exemplo, o Shakespeare nasceu em 1564. In English. Shakespeare was born in 1564. Antes do ano, eu boto in, em 1564. Ok? E o último caso que eu trago para vocês hoje é antes de um período de tempo. Por exemplo, antes de, aqui no caso eu trouxe 10 minutos. Minha aula começa em 10 minutos. É um período de tempo. Daqui a 10 minutos, em uma hora, esse em é o in que a gente usa em inglês. My class starts in 10 minutes. Minha aula começa em 10 minutos. Alright? Fechando, então. Vamos aprender a usar as preposições em inglês de acordo com o uso, a utilidade, a aplicação no dia a dia. Isso aos poucos vai internalizando. Entende? E vai ficando muito natural. Quando eu precisar dizer uma hora, eu já sei que é o at que eu vou usar. I study at 10. Eu estudo às 10. Dia da semana, de tanto que eu falo, on Monday, na segunda. Eu já sei que é o on. É dessa maneira que se aprende a preposição. E não se tem mais essa questão de bicho de sete cabeças com elas. Tá bom? É isso, pessoal. Ah, antes de eu ir, por favor. Olha que lindo o reloginho que eu trouxe para vocês. Bonito, né? Very beautiful. E aqui a hora é almost 6 o'clock. Quase 6 horas. Alright? And that's it. See you. Bye. 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 Bye.